Eita! 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 Tá de manhã? Nunca agordei assim tão cedo na minha vida. Ah, então como é que tudo fiz com vocês? Minha animação tá um pouco assim, podre, porque eu acabei de acordar agora, então não tô muito... Eita! Também não vou matar bichar, porque agora vou ter que ir ao banco. Resolvi mostrar mais um pouco da minha vida, já que vocês gostaram do último vídeo que eu mostrei acerca da minha vida. E se eu tô a usar óculos é porque acabei bem vindo a acordar agora e minha cara tá tipo... Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Então agora vou ter que ir ao banco. O banco também fica perto da minha casa. Banco este é onde as pessoas estão. Tá cheio! Vou ter que... Vou ter que ficar nessa bicha? Vou ter que ficar... Ah, já agora, bicha é fila. Então é isso aí, deixa o vosso like, se inscreva aqui no canal. Caso você seja um novo, se inscreva aqui no canal. Olha, eu nunca acordei assim tão cedo na minha vida. Acordo mais ou menos doze horas. Ahn... Ia, doze horas. Mas hoje eu tive que acordar cedo porque tenho que pagar propina. Bom dia. Bom dia. Vou fazer um sol. Pô, gás meu. Meu Deus. Vou ir no banco. Vai lá sim. Já comprei no banco? Pode roubar? Não. Só uma companhia ainda na fila. Já deve ser de lá? Pô, puto, já filmei de lá. Vamo ver. Ficar aqui sozinho, sem fazer nada. Eu não vou ir no banco sozinho. Tenho que chamar alguém pra ir no banco. É menção. O banco fica aqui próximo da casa. O supermercado também fica perto do Tocubico. Isso é menção. Olha, diga aí nos comentários, a quantos quilômetros está o banco da nossa cidade. E o supermercado da nossa cidade. Olha só, tá bem cheio. Tá cheio. Tá cheio aí. O prédio tá lá. O banco tá aqui. Isso é benção, jura. Agora vamos no outro banco. Esse banco aqui tá muito cheio. Então vamos ter que ir no outro banco. Mais à frente, no outro supermercado. Aquele escala não tá cheio. Porque tá demasiado cheio. Então não vamos ficar aí até a hora da escola. Nós vamos pra escola 12 horas. Nós temos que ir 11 horas. Então não vai dar. Vamos ter que ir no outro banco. Agora estamos chegando agora na Maxi. Espero que esse banco não esteja cheio como aquele outro. Tem que estar um pouco vazio. Acho que não tem dinheiro. Olha, não tem dinheiro. Só tem papel. É assim. Nós queremos só consultar também. Mãe que anda está chegando rápido aí. Mãe que ai tem milhões. Mãe que Следa é bingo Алекс. E aí que tem milhões. E agora você fica como você? Agora você tem que ir na escola mesmo Fazer o que? Fazer provas Eu só levo isso assim mesmo Isso é o que? Isso é fácil Isso é como é fácil Você imagina Alguém poter é como assim Você imagina alguém cozinheiro Essa é a vontade de levar Um homem como pobre Não tem que levar Não tem que levar Completar Não tem que levar Não tem que levar Ficou sujo até For the beach For the beach Veste como é aqui? Tasticseire, Tasticseire Já acabei Já acabei Você vai dizer na defenda magnifique Rapaz, você é do cão Isso é prisão Isso é presídio Isso é da macarena Isso é 10 ideias Já gravamos notas a gravar final Já comi É 10 ideias É 10 ideias Vai gozar o que? Vai comer pão simples Fomos no banco É pão simples É pão seco Pão seco? Tá aqui? Tá seco isso? Não é simples É seco Cor chá Cor café Só que tem iphone é verdade Mata bicho assim Tá aí fudido meu irmão Agora eu quero saber De onde é que são esses vossos ocultos Se o meu tá aí Deixa aí ver Tu não está mal Batista não tinha Essa aqui é da Sila Bom dia Tô um pouco desmotivado Por que estamos no outro dia Não consegui continuar o vlog em Domban Porque a preguiça tomou conta de mim E eu depois falei Pô, vou parar de filmar E vou descansar um pouco E até hoje não consegui filmar E tô continuando com esse vídeo aqui Hoje eu tô sozinho em casa também E eu não sei se vocês também ficam demais sozinho em casa Eu acho que isso é um bom sinal E hoje eu resolvi fazer o que? Indo comprar pão Já que eu falei agora mesmo Eu sou um desgraçado mesmo Meu Deus Eu tenho que trabalhar Então agora vou ter que comprar o pão O dia hoje também não tá muito fixe O dia tá nublado Como vocês podem ver O dia tá totalmente nublado Ontem choveu Estamos na época de chuva E é isso aí Acho que o vlog vai ser resolvido nisso Indo no banco E depois indo comprar pão Essas coisas pequenas que youtubers não mostram Acho que é muito essencial mostrar Porque vocês vejam sempre coisas iguais Tipo No supermercado Então hoje eu resolvi gravar um pouco disso aqui Até lá em baixo Tchau 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 Tchau